É uma honra passar esse momento maravilhoso com vocês, viu? O papo só abençoe muito vocês nesse novo ano Perguntaram pra mim se ainda gostam dele Responde tenho ódio e morro de amor por ele Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo Separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos Ele é meu e eu sou dele e sempre queremos mais Se me manda ir embora, eu saio lá fora e lhe chamo pra trás Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor do indio Mas ser foco pra ele, meu mundo sem ele também é vazio Uma câmera linda Uma câmera linda